Diga meu amor Se o mundo que te faz feliz tem cor Ou você quer mais Buscar algo que ficou pra trás Se eu cair Nos bons momentos eu sempre encontro forças Pra seguir Nos maus momentos eu sinto medo Diga meu amor Não tá cansado de toda essa dor Não quer ir além Pra que essa pose que você mantém E se eu cair Nos bons momentos eu sempre encontro forças Pra seguir Nos maus momentos eu sinto medo A pena do abismo vou mergulhando Sem nem enxergar o chão A superfície atravessando Bem longe dessa ilusão Na ilusão Na ilusão Bailando a ilusão Na ilusão Bem longe dessa ilusão A pena do abismo vou mergulhando Sem nem enxergar o chão Sem nem enxergar o chão Bem longe dessa ilusão Bem longe dessa ilusão E longe dessa ilusão